E aí pessoal, eu volto no YouTube e hoje a gente vai estar já gravando o quarto episódio. Eu só estou gravando a série de Tornado porque eu quero fazer muita coisa nele. Eu vou voltar a gravar outras coisas, mas por enquanto a gente só vai ficar nisso. Provavelmente amanhã ou hoje já sai outro vídeo de outra coisa. Mas hoje a gente vai... Calma, eu já disse isso. Eu estou fazendo a mesma coisa, mas... Hoje a gente vai minerar provavelmente. Provavelmente, eu não tenho certeza. Acho que a gente vai explorar as... As cavernas do... Daquela montanha lá que a gente foi no último episódio e pegou neve. Eu quero ver se tem tipo algo bom. É, então vamos... Ir até lá. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Ok... Dois e tochas acho que está bom, mas... Ok, vamos lá. Ok galera, chegamos aqui. É... Vou começar com o cantoche, senão não vai dar para ver nada. Ok... 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 Bom, nada de bom. Eu tenho bloco pelo menos. Terra. Terra vai servir. Ai meu Deus, estou quase morrendo aqui. Não tem nenhum tipo de comida. Tá sério? Vou tirar essa tocha daqui, que não precisa de duas tochas no meu lugar. Bom, tem ferro, mas... Não sei se tem uma utilidade. A gente está onde? Camada 53. Ok... Ok... Cuidado para a gente não morrer aqui. Ok... Nada de interessante até agora. Só pedra. Pedra. Ok. Está chovendo eu acho. Só água, acho que é só água, na verdade. É, eu conheço esse morte. E acontece isso. Ok... Camada 36, eu não tenho água. Onde é que eu estou? Agora é meio isolado, então. Tá bom. Ok... Estamos na camada 18. Daqui a pouco já é para a gente achar os diamantes aí. Redstone. Ok, já gastei minha última... Carvalho. Eu só gastei minha última tocha, mas agora não vou poder fazer mais. Isso. 16. Agora é só ir para baixo. Esse aqui não cai na água. Bom, já estou na camada 8. Ó, chegando na camada da bedrock. Geralmente... Aqui, ó. Redstone. Sabia? Redstone vem em grande quantidade. Ainda bem. Não, posso fazer outras coisas também. Tipo... Pistão. Nossa, 27. Está ótimo. Espero que encontre uns diamantes aqui também. Eu espero. Ok. Pelo máximo aqui, diamante é um... Isso aqui. Ok, tem uma camada 5. Vamos ver. Bom, tínhamos redstone. Acho que está bom. Vamos ver. Vai. Venimos aqui. Vamos ver mais coisas aqui em cima, eu acho. Vamos ver também. Eu volto aqui. Aqui. Aqui, 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 aqui e saímos, até de noite, eu já sabia disso. Ai, meu Deus do céu, tenho certeza que eu vou morrer, quando eu tentar ir pra casa, certeza. Ok. Ui, meu Deus do céu. Enfim, morremos pela primeira vez na série, e tá ali, pela primeira vez, onde a gente morreu. Começou, deixa eu arrumar um negócio aqui. Enfim, depois arrumamos. A gente vai começar, a gente vai subir mais um, em cima. Eita, mas como é que tem um bebê zumbi? Essa versão é, eles ainda não morrem com o sol. Ah, dois, meu Deus do céu. Morrer, mano. De novo. De novo, um pouco mais fácil. Aí. Deu certo. Se não me engano, eu tenho que subir mais um. Ah, é, eu tenho que arrumar esse negócio. Eu tenho que subir mais um. Deixa eu ver aí na imagem aqui. É... Ok. Ah, sei lá. Acho que eu vou ter que subir mais um mesmo. Eita, meu Deus do céu. Travou o Minecraft? Ah, não. Ok, voltou. Então, eu acho que... Vou fazer o telhado mesmo. E os cômodos aqui. Aí a gente começa com a decoração aqui. Eu não sei como a gente vai fazer. Mas a gente vai conseguir terminar. Finalmente. Ok. Fazer muita escada. Muita escada. Muita escada. Mas eu vou ter que deixar blocos. Ok, 44 acho que tá bom. Quer dizer, acho que nem vai dar um pouco, assim. Mas fazer o quê? A gente pega depois, né? Já volta, galera. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto